Olá, sou a Inês e no Carnaval venho vestida de girassol. Olá, eu sou o Vasco e o que vou no Carnaval é de garrafa de vinho verde. Olá, sou a Patrícia e no dia de Carnaval vou vestida de caixa de estuva. Olá, eu sou o David e no dia de Carnaval vou de girassol. Cor e diversão é o que não vai faltar no desfile de Carnaval que reúne todos os alunos do Agrupamento de Escolas Celurico. As crianças preparam com afinco há já três semanas os disfarces carnavalescos. Há sensivelmente três semanas. Dá muito trabalho? Muito, muito, mas eles ajudam, se for preciso os pais também se envolvem, também ajudam, estão sempre disponíveis, se é preciso material, qualquer coisa estão sempre disponíveis. O Carnaval é uma quadra especial para todas as crianças. Por aqui todos aguardam com ansiedade pelo dia do cortejo. As pessoas andam lá mascaradas e há pessoas, e agora são pessoas que andam mascaradas e cometem piada. É divertido. De me disfarçar. Divertimos. Bão meninos de quase todas as escolas. E é uma diversão. É uma diversão que se faz todos os anos. É divertido. Posso beber vários disfarces. O tema do desfile deste ano é a natureza. Joaninha, morcego e girassol são alguns dos disfarces escolhidos. Vão mascarados de uva e de garrafa pelo facto de... Vão representar a agricultura de celúrico de basto, sendo o vinho uma das principais produções. Outros vão de pinheiro, depois temos os animais, que pronto, nesta região também há animais. Depois temos os girassóis, que também é uma coisa, também é uma vegetação da região. E temos depois no pré-escolar o sol. A par da preparação do desfile foi feito um concurso de máscaras que envolveu todas as escolas do concelho. São máscaras de vários formatos, vários tamanhos, que foram a concurso por escalões. Portanto, foi um concurso aberto a todo o agrupamento, composto por três núcleos. E foram divididos por categorias, desde o pré-escolar, a educação especial, primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. A folia própria da data está garantida. Na sexta-feira, as ruas de Celúrico vão encher-se de vida e alegria com o cortejo carnavalesco.